Quem nunca acordou pensando que o mundo iria acabar de tanta dor de cabeça, corpo ruim, depois de exagerar na bebida alcoólica? Por que será que existe a ressaca? No vídeo de hoje, iremos falar sobre esse mal que aflige milhões de pessoas no dia posterior à bebedeira. Olá, sou o Rafael Freitas. E hoje vamos falar sobre a ressaca. Você já prometeu que nunca mais iria beber? Cumpriu? Mas antes disso, te convido gentilmente a se inscrever no canal e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente. Ai, Jesus amado. Aquela dor de cabeça. O que é essa tal de ressaca? São um conjunto de sintomas desagradáveis que ocorrem após a ingestão exagerada de álcool que leva a uma intoxicação. Os sintomas aparecem geralmente após algumas horas dessa bebedeira e incluem fadiga, sede, dor de cabeça, náuseas, sensibilidade à luz e sons e tonturas. Então o indivíduo exagera no álcool e o corpo precisa rebolar para metabolizar e eliminar todo esse excesso, senão a pessoa, obviamente, morre. Qual é o órgão do corpo responsável para organizar o álcool, quebrá-lo e eliminá-lo? O nosso fígado. Como é muito álcool, nosso corpo entra em alerta e todo o organismo age em conjunto, se esforçando para eliminar essa substância estranha. Tudo que é absorvido no sistema digestivo passa primeiro pelo fígado. Ele é o grande guardião que fica em alerta, organizando tudo que entra na corrente sanguínea vinda do sistema digestivo. O álcool, quando chega ao fígado, é convertido em acetaldeído, que é ainda mais tóxico que o álcool. E só depois, esse acetaldeído é convertido em ácido acético, que não é tóxico e facilmente é eliminado do corpo. E por que nosso fígado já não converte o álcool diretamente em ácido acético? Porque ele não tem as enzimas que poderiam fazer esse atalho. Então, até o fígado converter o acetaldeído em ácido acético, nosso corpo fica com duas substâncias tóxicas. O álcool e esse acetaldeído. E existe remédio para ressaca? Não existe. Não tem um remédio que impeça nosso corpo de se intoxicar com o álcool. O que existe são remédios que atenuam os sintomas, bem como ações que podem impedir a piora ou favorecer a melhora do quadro. Uma dica sensacional e muito prática é, antes de beber, consumir alimentos ricos em proteínas e carboidratos. Porque se estivermos com o estômago e intestino cheios, o álcool vai sendo absorvido em menor quantidade, de pouquinho, dando mais tempo ao fígado para ir metabolizando esse álcool. Se o estômago estiver vazio, todo o álcool é absorvido de uma vez só, e isso sobrecarrega de uma vez só também o fígado. Obviamente, a outra dica é consumir o álcool moderadamente, ou seja, beber devagarzinho e de pouquinho, pois assim o corpo vai conseguindo metabolizar isso sem se sobrecarregar. Quem é bebedor de cerveja sabe que beber com o estômago vazio é a pior coisa para dar ressaca. E está aí a justificativa. Mas a dica mais valiosa de todas é a de beber muita água antes, durante e depois também da bebedeira. A ressaca é muito piorada quando ficamos desidratados, condição que causa mal-estar, dor de cabeça e tonturas. Se você dificulta essa desidratação, se mantendo hidratado, você ajuda seu corpo na eliminação desse produto tóxico. Essa desidratação é uma das principais causas do mal-estar. O álcool, gente, é um produto muito diurético, ou seja, ele manda os rins produzirem muita urina. Então o corpo elimina muita água, sais minerais, e se a gente não se hidrata, o corpo vai sofrer muito depois. Portanto, beba muita água antes de beber álcool. A cada ida ao banheiro, você precisa tomar dois copos americanos de água. Outra explicação é quando você está hidratado. O álcool e o acetaldeído estão mais diluídos no corpo. Se falta água, esses produtos ficam ainda mais concentrados, piorando o problema. É como se eu falasse para você assim, pega um suco de pozinho, sabe aquele suquinho que vem, aquele suco bem forte? Aí eu vou falar para você assim, vamos fazer um suco desse? Aí eu peço para você colocar dois pacotinhos de suco num copo americano e deixar esse copo americano cheio de água. E você faz esse suco. O suco vai ficar forte ou ficar fraco? Vai ficar forte, ninguém consegue tomar aquilo. Doce, muito forte. E se você pegar esses dois pacotinhos e colocar em dois litros de água? O suco não vai ficar bem leve? Muito menos forte do que aqui no copo americano? A mesma coisa é no nosso corpo. Se tem pouca água, o álcool fica muito forte, o nosso corpo sofre. Se o álcool fica diluído em muita água, fica mais fácil do nosso corpo eliminar ele e a gente não ficar sentindo tudo isso. E o consumo de café deve ser bastante limitado no dia da ressaca, justamente porque o café piora a desidratação. E muita gente já levanta e toma um copo de café, piora. A ressaca também causa hipoglicemia, ou seja, falta carboidrato para repor a energia nesse transtorno ao corpo. Então é interessante consumir um pouco de doce, seja uma colher de mel, um doce caseiro, algo que mantenha a glicemia equilibrada. Mas gente, pelo amor de Deus, deve-se evitar alimentos pesados. O fígado já está todo estropiado tentando eliminar esse excesso de álcool. E a pessoa ainda vai lá e comer algo pesado. É mais uma carga pesada para o coitado do fígado. Então alimentos leves, fáceis de serem metabolizados, são os que você deve ingerir. Alguns medicamentos podem ser usados para diminuir os efeitos colaterais. Inclusive, existem alguns que facilitam o trabalho do fígado. Todo mundo que bebe cerveja aí sabe que tem. E gente, tem que evitar o paracetamol. O paracetamol não é indicado, por quê? Porque ele já é um remédio um pouco tóxico para o fígado. Então evite o paracetamol, usa outro remédio para dor de cabeça. E é meio óbvio você ter que ficar de repouso, quietinho, deixando seu corpo concentrar a energia nessa recuperação, porque você vai se recuperar. Eu sei que muitos de vocês estão curiosos querendo saber se eu já tive ressaca. Eu vou ser bem sincero para vocês, gente. Por duas vezes na minha vida eu exagerei na bebida alcoólica e no outro dia eu pensei, gente, que eu ia morrer. Dor de cabeça, tontura, mas muita tontura mesmo, fraqueza. O mundo, ele não gira não, ele fica dando cavalo de pau assim, é horrível. Hoje em dia eu bebo muito devagar e em pouquíssima quantidade. Eu bebo para saborear ali no momento, curtir as pessoas, mas não exagero, porque eu não quero judiar do meu corpo. Eu já tenho o meu fígado mais lento, sempre tive na vida problema com intoxicação alimentar. Desde criança alguns alimentos me fazem mal, sofro com dor de cabeça, dor no corpo, vômito, tontura. Se eu exagerar na comida, gordura, doce, eu vou passar mal. É como se eu tivesse uma ressaca, mas uma ressaca de alimentos fortes. Então eu sou mais propenso a ter ressaca, porque meu fígado já é meio preguiçoso, posso assim dizer. Gente, para que a pessoa bebe em excesso, né? É muito bom a gente curtir o momento com amigos, com familiares, beber um pouco, mas isso só é legal se feito em segurança. Sempre que for beber, se for beber, procure ambientes mais saudáveis, companhias mais responsáveis, jamais dirija após ter bebido ou entre em carro de pessoas que beberam. Tem gente que fala assim, ah não, eu quando eu dirijo eu não bebo, mas aí você entra no carro da pessoa que bebeu. Se você beber de acordo com as dicas aqui do vídeo, raramente você vai ter ressaca, seu fígado não vai sofrer. Para que ficar sobrecarregando o coitado aqui, judiando dessa máquina tão perfeita que a gente tem? É só beber com responsabilidade, ser inteligente, ser esperto. Cerca de 30% dos homens do Brasil e 10% das mulheres no Brasil bebem exageradamente álcool por pelo menos uma vez na semana. E cerca de 80% das pessoas jovens consomem bebidas alcoólicas regularmente. Esse número, gente, é muito alto e muito perigoso. E por que algumas pessoas bebem muito e não tem ressaca? Primeiro, que quanto mais você bebe, mais o fígado fica rico em enzimas que metabolizam o álcool. É como se ele ficasse mais esperto. E geralmente quem bebe com frequência, instintivamente, já sabe como beber e não ter ressaca. Come, toma muita água. Então o que é que o fígado faz? Você começa a beber, 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 então o fígado tem a primeira ressaca. Ele intoxica, então ele manda produzir mais enzimas. Aí na outra vez que você beber, já vai ter mais enzimas. Então, se pegar o meu fígado, que eu não bebo muito, e pegar o fígado de uma pessoa que bebe bastante, essa pessoa tem muito mais enzimas para converter o álcool em ácido acético, em acetédeide, ácido acético, do que eu, por exemplo, que não tenho. Então, obviamente, a minha tendência é maior ter ressaca de quem bebe muito, tá? Beber muita água, não deixar o estômago vazio, beber com moderação, beber altas quantidades em um tempo curto vai sobrecarregar mais ainda aí o seu fígado. Água de coco, gente, é melhor do que água? Ela é muito boa, porque a água de coco contém minerais que nosso corpo eliminou durante a bebedeira e a ressaca. O sódio e o potássio que eliminamos no vômito, na urina, e não são repostos, fazem falta nos músculos, o que gera aquele mal-estar muscular, sabe aquela dor que parece que o músculo tá doendo? Então, tome muita água e água de coco antes de beber, durante e depois, e nunca beba com o estômago vazio. E claro, né, minha gente? Sem excessos, pelo amor de Deus. E tomar cuidado com locais públicos. Sair de noite, perigo de assalto, acidentes, pessoas mal intencionadas, drogas. Toma cuidado. E só beba no seu copo. Jamais deixe o seu copo dando sopa e você correr o risco de beber algo perigoso que pode pôr você em risco, diminuir tua consciência, deixar você mal e ficar aí à mercê de um marginal de uma marginal. Toma cuidado, tá? Agora me diga, já teve ressaca? Conhece algum remedinho que ajude o corpo a se livrar dela? Toma boldo. Você gosta de uma cervejinha? Qual a sua marca preferida? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.